A carne é fraca, a Janaína tá aí junto Toda noite saio com os amigos, saio pra balada, quero te encontrar Coração, então viaja longe, eu sigo meu nome, vou só pensar Coração, logo acelera, quando penso em você Toda noite eu vejo toda, eu não consigo te esquecer A carne é fraca, o coração é vagabundo e mesmo assim ainda devo E não te esqueço, e não te esqueço A carne é fraca, o coração é vagabundo e mesmo assim ainda devo E não te esqueço, e não te esqueço Toda noite saio com os amigos, saio pra balada, quero te encontrar Coração, então viaja longe, eu sigo meu nome, vou só pensar Coração, logo acelera, quando penso em você Toda noite eu vejo toda, eu não consigo te esquecer A carne é fraca, o coração é vagabundo e mesmo assim ainda devo E não te esqueço, e não te esqueço A carne é fraca, o coração é vagabundo e mesmo assim ainda devo E não te esqueço, e não te esqueço A carne é fraca, o coração é vagabundo e mesmo assim ainda devo E não te esqueço, e não te esqueço A carne é fraca, o coração é vagabundo e mesmo assim ainda devo E não te esqueço, e não te esqueço Beijo